olá pessoal tudo bom hoje eu vim fazer um vídeo aqui de um serviço que eu fiz na minha pampa hoje a gente vai ver como colocar na pampa acho que a pampa 94 até 96 saiu com um carburador eletrônico e é difícil de de manter aquele carburador é cheio de mangueiras né tem muita gente que não sabe o que fazer porque tem que ter um afogador né e esse afogador é que eu vou explicar tá quem quiser seguir meu canal aí pode seguir tá fica à vontade e aqui não tem nada de ficar enchendo linguiça não eu falo e o que tem que falar tá bom espero que vocês gostem me segue no canal aí me ajuda a dar um like né e assim por diante eu vou fazer um vídeo agora tá o pessoal essa aqui é minha ford pampa 95 ap tô ainda arrumando ela né já troquei o volante vocês viram que na outro vídeo lá o volante tá tudo zoado né já consegui colocar um volante mais adequado né mais bonito arrumar ela ainda falta a bola da símbolo da bola lá né mas tá aí ó tá aí mais pra frente eu vou trocar esse banco eu tô arrumando ela devagarinho né e vou mostrar um o que eu fiz nela aí de adaptações aí que deu certo tá olá pessoal hoje eu vou mostrar aqui como que eu fiz essa adaptação aqui ó coloquei afogador na ford pampa 95 ou as ford pampa que saiu com afogador eletrônico e não tá mais em uso né porque aquilo lá pra funcionar se tem que tá tudo certinho as peças né então resolvi tirar e colocar esse aqui mesmo afogador normal ó e esse aqui é o a base do do freio aqui ó como que eu fiz aqui ó quem quiser copiar aí ó o ângulo né que eu deixei e a peça que eu usei é uma peça dessa daqui ó eu só cortei o mesmo modelo esse mesmo modelo aqui eu passei para esse lado aqui eu passei para esse lado aqui eu soldei desse lado tá é uma peça igual a essa aqui essa aqui é a original dela não desfigurei o carro não tirei originalidade se eu quiser voltar ao normal eu volto tá aqui ó essa chapinha aqui eu soldei tá ela é a mesma da medida dessa aqui ó e o cabo aqui é um é um cabo da ford também é do afogador dos carros mais antigos da ford aí depois eu passo o modelo tá esse botão é da esse botão do vox do fusca e aqui a porca aqui ó que eu fiz essa porca aqui é uma porca comum de ferro só que eu cortei ela e furei entendeu cortei a cabeça dela mais para ficar mais mais fininha tá que não acha essa peça e eu furei deu certo coloquei rosca em milímetro tá se eu não me engano aí tem que ver certinho qual que é a rosca aí eu não vou falar porque tem que levar o cabo lá e ver qual que seria né aí aqui ó ó aqui tem um cabo aqui ó esse cabo aqui tá em amarelo esse aqui ó indo pra lá vai passar na borracha eu só furei a borracha eu não furei a lata nada não tira a originalidade do carro eu só furei a borracha passei pro outro lado tá esse que vai aqui ó nessa reta aqui que tá em amarelo aqui ó esse que tá em cima bem no meio do vídeo tá aí eu passei pra lá ó ele vem daqui ó tá ele vem daqui e passa passa lá ó vai lá e agora eu vou mostrar o outro lado tá bom pra quem quiser fazer uma adaptação legal aí ó eu gostei e achei legal minha adaptação funcionou direitinho como se fosse um original tá geralmente ela vem de fábrica por aqui né por aqui mas a Pampa 95 acho que se não me engano a 94 não sei se tem a 95 e a 96 ela não tem isso aqui não tem afogador manual tá só tem afogador eletrônico depois eu mostro a peça pra vocês saber qual peça que é tá bom aí pessoal essa peça aqui é o do afogador eletrônica da Ford Pampa essa é a original tá então isso aqui ele com o tempo ele corrói tudo vaza e vira um trem então eu preferi colocar o afogador manual mesmo normal é bem melhor tá resolvi tirar isso aqui que puxa lá o afogador quando tá quente a água aqui tem um sistema de água quente aqui dentro a molinha contrai e aí puxa isso aqui né aí trabalha assim tá aqui a continuação o cabo que eu passei saiu lá tá vendo aí esse aqui ó que vem aqui tá sujo porque eu peguei um uma estradinha aí que ó foi lá pro carburador tá aí que eu fiz eu adaptei essa peça aqui ó essa peça aqui essa peça todinha essa peça aqui todinha eu tirei aquela outra e adaptei essa aqui tá quem quiser fazer não é difícil isso aqui é usada tá essa peça aqui de outro carburador tá aqui aqui eu coloquei aqui tem um um bracinho que a outra eu acho que se não me engano é um pouco menor ou maior não lembro você tem que colocar aquele bracinho também senão não funciona tá no afogador mas foi isso aí foi fácil da adaptação eu achei muito simples tá e às vezes a pessoa tá aí quebrando a cabeça com aqueles monte de coisa eletrônico né e sem necessidade às vezes a pessoa não precisa né pode ser pode ser simplificado né e tá aí com com as coisas que nem nem é necessário tá a não ser que a pessoa queira deixar original o seu carro aí é diferente pessoal vou falar aqui as peças que vai né que eu usei vai um kit desse aqui você tem que você tem que comprar um kit desse de afogador tá e aí vou mostrando as fotos tá aí você tem que comprar a haste que vai aqui dentro uma haste é um ferrinho vou mostrar as fotos aí é um ferrinho que vai aqui dentro se não trocar ele não dá certo que o afogador eletrônico ele é mais curto tá o suporte do cabo do acelerador que é essa peça essa aqui de baixo que não dá pra ver essa aqui ó é o suporte do cabo do acelerador tem que trocar isso aqui também tá isso aqui tem que trocar tá e o cabo o cabo que vai vai vir pra cá esse cabo aqui ó que eu usei tá aí dá pra dar fazer a adaptação certinho certinho tá bom esse aqui é o meu motor ó AP da Pampa original tá tá até apagado aqui ó mas é o original do fábrico tá foi passado pro logo da polícia científica e é o motor original dele ó olha lá a adaptação ó que eu fiz tá quando você puxa lá dentro aciona aciona aí o afogador e era eletrônico tá não precisa se preocupar com esse negócio eletrônico porque né funciona redondinho olha que barulho gostoso a marcha lenta da Pampa ela tem que estar bem baixinha assim porque senão consome muito gente tá eu só deixo o afogador quando tá bem frio quando é a primeira partida aí ela é merrezinha de pegar tá ela até pega mas você tem que ficar segurando você tem que ficar segurando no pé se se colocar o o afogador é pra poder resolver isso aí entendeu ele é a gasolina tá aqui pessoal o que que eu faço aqui ó eu puxo aqui ó um pouquinho tá o afogador aí eu vou dar na partida dou na partida tá duas bombeadinha lá no acelerador na partida ficou ótimo aí aqui eu regulo tanto que eu quero você vê que ela tá fria que agora tá quente né o ambiente mas quando é época do frio ela fica ruim ela fica o motor fica tremendo muito sabe ó que maravilha aqui eu regulo ó ó lá ó lá meu dedo lá embaixo olha o tanto que eu quero eu regulo aqui ó entendeu ó tá bem frio ela fica muito ela treme muito o carro então você dá uma segurada aqui ó você regula o tanto que você quer aqui ó tá ficou mecânico né afogador mecânico então dá pra adaptar tá fica top o negócio fica muito bom gostei tá eu fiz a minha adaptação aqui aí quem quiser fazer não é difícil aí eu bolei esse esquema aqui pra não danificar o painel não danificar a originalidade do carro se um dia quiser voltar não dá pra voltar tá ó beleza é isso aí